Amigos, o negócio é o seguinte, ontem tivemos um jogo absurdo entre Real Madrid e Liverpool. O Liverpool e o Real Madrid porque foi na casa lá do Liverpool. Alguns jogadores se destacaram, né? Vini Jr. fez gol, Darwin Nunes também fez um gol. E se aparecer alguns desses personagens aqui no draft de hoje, eu vou pegar, tá? Não todos, alguns, tá? Tipo o Vini Jr. merece, o Courtois falhou, só vai entrar aqui se ele aparecer Totti. Já deixa o seu like e comenta aí o que vocês acharam do jogo, se vocês curtiram o jogo e se vocês acham que o Real Madrid vai passar ou então o Liverpool vai passar. É isso. Ó, vou começar já com o Ney, tá? Neymarzinho aqui. Não é a posição dele, mas dá pra encaixar ele ali. Vamos de atacante agora. Vê o que aparece aqui, não parece nada de bom. Tem até o Pombo, mano, mas o Pombo não anda numa fase boa, né? Mas aqui, é melhor, né? Do que a gente tem, então bota ele no time. Rapaziada, momento patrocinador, né? Pra quem não sabe, Blaze é o nosso grande patrocinador, uma plataforma de jogos onde você pode jogar, você pode ganhar, mas você também pode perder, tá? Eu sempre tenho que falar isso, porque tem gente que acha que só vai ganhar, mas não funciona assim. Outra coisa importante, é para maiores de 18 anos, tá? E sempre muita consciência que o seu dinheiro, né? Saiba que isso é mais para diversão, para você se divertir, ok? Agora vem comigo. Vamos jogar o Crash, que é o jogo do gráfico. Você tem que parar antes do gráfico quebrar, basicamente isso. Olha como ele crashou rápido. Eu não estava jogando ainda não, tá? Eu tenho um total de 3,54 e vamos jogar aqui com 1,5k, para ver o que rola, tá? Mas notem que está indo muito rápido, está crashando rápido. Então, faz o seguinte, ganhei um pouquinho, já vou sair fora. Ganhei um pouquinho, ó. 1,860, meu total foi para 3,414. Poderia até ter ficado, porque o gráfico subiu, mas como estava tudo indo muito rápido aqui nas jogadas anteriores, 1,15, 1,44, 1,39. Eu preferi sair, mas foi embora. O gráfico se mandou. Eu deveria ter ficado, mas assim, né, manos? A gente nunca sabe. Crashou em 22,80. Botei mais 1.500 aqui. Mas como ele crashou em 22,80, meu medo é crashar em 1 agora, tá ligado? Tipo, começar e já crashar. Vamos, 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 vamos. Pelo menos 2x. Pelo menos 2x. Será que ele aguenta? Vai, 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 vai. 2x, 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 2x. Bom, decidi sair fora, ganhei 3.225 e o meu total foi para 5.139. Eu vou parar por aqui, para vocês entenderam como funciona aqui o crash. Quem quiser participar, é simples e fácil. Se você usar esse cupom aqui, ó, na hora do depósito, LUKE, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. E é um super bônus, então fiquem ligados, tá? E outra parada, manos, dá para fazer via Pix, simples, fácil e rápido. Não se esqueça de usar esse cupom aqui. E mais uma vez, é para maiores de 18 anos, tá? Muita consciência. Aproveitem o cupom LUKE. Ponta direita. Opa, Valverde jogou ontem, mas tem esse Salah aqui, né? Tem o Rafinha, tem o James, vamos botar o Salah? Também foi um personagem, fez o gol na falha do Courtois. Entra aí no time. Vini Júnior, vai, Vini Júnior, Vini Júnior, Vini Júnior. Meu pai amado, que isso? E tem um Gakpo ainda, mas olha aqui. Eu pedi e ele veio, tá? Não, e olha, Salah e Vini Júnior, os dois marcaram um gol ontem, cara. Que até parece que eu combinei com a Doni A. Tá maluco, Doni A tá me escutando. Aqui tem Valverde também. Vou botar ele, então. Botar Valverde. Tá saindo uma coisa interessante. Se aparecer o Van Dijk agora, pronto. Tentei chamar, tentei chamar. Vou pegar, manos. Tem o Campbell, mas vamos pegar o Mora aqui, que ele é muito monstro também. 91, tem o Nesta também, né, velho? Pô, na moral, hein? Só o jogador brabo aqui de defesa. Mas eu vou botar esse cara aqui. Ou o Nesta. Acho que eu vou de Nesta, vai. Ainda acredito no Van Dijk, hein? Alabada Champions. Cartinha nova, rumo à final. Uau! Como minha filha fala, mano. Uau! É isso, Van Dijk agora. Van Dijk, Van Dijk. Nada, nada. Salisul. E vamos de ala direito, lateral direito. Temos o Dumfries. Temos o James. Com certeza o holandês. Tá saindo um time interessante. Eu acho que eu mudarei o meu atacante lá, né? O Pombo, aquela cartinha, né? Principalmente essa cartinha do Pombo, não tá com nada. A gente precisava de uma cartinha melhor dele. Poderia ter até a Copa do Mundo. Isso seria incrível. Hum, Neto. Tá, na verdade teria que mudar muita coisa aqui, né? Goleiro, um lateral esquerdo aqui, um zagueirão, um atacante. E até talvez outra cartinha no lugar do Ney, né? Pra não ficar tão ofensivo o esquema aqui. Vamos pro goleiro reserva. Já pra matar o nosso problema. Coisa linda. Esse aqui é o cara. Meslier. O que esse cara já pegou de bola contra mim no draft, eu odeio. Sempre quando enfrento esse cara, ele vira tipo o Yashin. Sei lá, ele vira o mestre do gol. Ele não toma gol. Ele vira uma parede. Espero que ele agarre assim pra mim também. Então já acabamos com o problema no gol. Agora é um zagueiro bom que a gente precisa. Aqui só veio o lateral. Péssimo. Bora. Um zagueiro bom no lateral esquerdo ainda. A gente precisa também. E agora? Tem o Bremer. E tem o Nuno Mendes pra botar lá no lateral, né? Cara, eu acho que eu vou botar o Bremer. Porque olha só. 83, o Tio, o que tá ali, é 82. E o nosso zagueiro precisa... A gente precisa de um zagueiro muito melhor aqui, na minha opinião. Então, pronto. Mas se aparecer um lateralzinho esquerdo, eu ainda vou ficar feliz. Velho. Verratti meio campo central. Sócrates, Raj, Gnabry. Pera, pera, pera. Acho que vamos de Raj, hein? Joga de meio campo central. Tem o Sócrates. Que é... Mano, se bem que esses dias eu peguei o Sócrates aqui, velho. Ele destruiu, velho. É, mas eu vou pegar o Raj, vai. Dessa vez vamos de Raj. Atacante. Tem que aparecer um atacante. Uh, o Lucas Moura, que eu já testei com vocês. Achei a cartinha dele boa. Deve ser interessante, hein? Mas aí eu já tenho o homem lá, né? Temos o Cantona também. Pô, eu vou de Cantona. Com todo respeito, Eusébio. Cantona é o nosso atacante agora. O pombo vai perder a vaga. Félix. James. Hakimi. Seria interessante botar o Hakimi ali na lateral também. Seria bom. Félix. Cara, não sei quem escolher aqui, tá? Confesso pra vocês que eu não sei quem escolher aqui, mano. Vou botar... Até o de bala, né? Cara, não sei mesmo, velho. Não sei mesmo. Vou pegar o Hakimi, vai. Opa, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Também interessante. Mais um ponta, né? Pro time. Agora, mano, tava pensando, né? Não apareceu o Porto A nem o Alisson. Os dois falharam ontem no jogo. Bizarro. Ok. Aí eu vou pegar o Bolfau. Aqui tem o Pedro Porro. Mais um lateral, né? Botasse ele na esquerda, mas não joga na esquerda. Então vamos de Bolfau. Ok. Gulaxi. Reta final, gente. Reta final só pra terminar esse time aqui. Será que vem alguém bom ainda? Opa, mais um lateralzinho esquerdo aqui, hein? A gente tem o Thrill. Mas o Angelinho aqui é interessante também. Deixa eu ver aqui, mano. Espera. Comparando, olha. Ele tem mais ritmo, mas ele perde na defesa do físico. Vou deixar o Thrill, ó. E quem que a gente fecha agora aqui? Tem mais um lateral esquerdo aqui. Tem mais jogador de frente. E agora? Vou pegar o N com o Q. Botei o time dessa forma, tá? Vamos sair esses dois de cara, ó. Na verdade, o Verratti vai começar no banco já, mano. Só vamos começar com o Raja de titular, tá? Perdeu um entrosamento ali, mas não tem problema. Deixa o Raja de titular. E aí eu tô pensando em fazer o seguinte. Pegar o Don Fritz e botar na esquerda. E aí a gente teria dois laterais bons. E, claro, personagens do jogo. Jogão de ontem, né? O Vinicius não meteu dois gols. O Alisson falhou. Foi uma doideira, mano. Doideira. Treinador. Carequinha aqui. Nos deu quatro pontos de entrosamento. Que isso? Vamos pegar ele. Tem Raja. Tá aí o nosso resumão só de Icon. Bonitão, né, mano? E agora vamos testar o time no campo. Vamos ver se Vini Jr. vai brilhar. Também o Salah. Caraca, ele tem uns Icons poderosos, mano. Vai ser um time bravo. Vamos lá, hein? Eu tenho que fazer substituição antes que eu me esqueça. Já até pedi aqui. Ih, já vi que é um cara habilidoso. Nesta, não deixa nesta. Boa, Nesta. Olha o Vini Jr., mano. Quase pegou. É, tem um Zanetti ali. Ai, com o Totti. Esse é o problema. Ele é brabíssimo. Olha o Vini Jr. Ai, quase. Hora de trocar. Então vai lá. Cantona na frente. E o Don Frizz aqui na esquerda. Que dê certo o nosso plano, né, mano? O time tá bom no geral. Vamos escanteir. Muito fechado. Ai, cara, que irigo. Olha o Cantona. Salah, boa jogada. Cantona. Na trave o Vini Jr. Ai, mano. Como é que essa bola foi na trave e não foi no gol? Vou embora pro Vini Jr. Dominou mal, mas deu certo. Tá com o elástico. Não deu, não deu, não deu. Nessa tá na bola. Estranho, mandei passar e demorou, né? Boa jogada. Tá aí pedido, será? Tá impedido. Tá impedido. Que droga. Que isso, não. Aqui tem goleiro bugado. Também o chute não foi e aquelas coisas, né? Boa jogada. Boa. Boa. Ai, mano. Último treme. Que isso. Eu poderia ter chutado antes, eu sei. Mas eu fui enfeitando, mano. Bora salar. Bolão. Ai, pedido de novo. Um, quase. Escantei. Tem marcação. Tá tudo certinho. Vamos ver quem vai mandar essa bola. Tem marcação ali. Ah, não, gente. Quase que tinha marcação, os caras saíram tudo e deixaram ele chutar, né? Aí não, né? Eu vi que ele ia mandar a bola ali, que tava marcando em cima do jogador dele. Vamos ver que ele vai mandar essa bola agora. Tá demorando pra caramba pra bater. Nossa senhora, que demora. Acionou ali, tá vendo? Botou ali, ó. É isso. Ó, 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 ó. Ai, ai, ai. Vai, Valverde. Cortou, pressão no ataque. Não deu. Hakimi. Os números confirmam que a gente tá vendo, Vilani. O jogo tá brigado. Com uma posse de bola bem dividida. E muita disputa no meio de campo. Agora, defesaça. Escantei. Bola fechada. Não. Ô, Vini. Ah, agora foi. Vamos. Jogadaça do Vini tocou o cantonar no gol. A gente tava merecendo. Vai. E o cantonar é brabo, tá? Canttonar é brabo. E o Vini Jr. destruindo assim como na vida é real. Nossa, o cara começou. Tava vendo replay ainda. Parece que ele já tava começando o jogo, pô. Aí não, né? Enfim. Finalzinho do primeiro tempo. Sair com a zero é bom demais. Boa, Salazinha. Nossa, ali é honesto. Ai, com o Tottenham. Aí é brabo. Passei errado aqui. Me dei mal, hein? Ih, vai ser expulso. Vai ser expulso. Acho que o Alabao. Juizada pegou leve. Pelo menos o amarelinho merecia, mano. O amarelinho ali merecia. Vamos ver o que ele vai aprontar nessa cobrança aí. Muita demora. Aí não, né? Boa, Vini. Aqui, ó. Salah. Nossa, Salah. O que que foi isso, mano? Jogadaça. Cantona foi desarmado. O jogado. Salah. Vini Jr. Vamos. Golaço. Botão na roda. Eita, Vini Jr. até caiu. É isso. Dois personagens do jogo de ontem, né? O Salah passando e o Vini Jr. Marcando. E o Vini Jr. Brilhando mais uma vez aqui no nosso draft. Ele mudou o time. Botou o Benzema. O Biara foi o Benzema Totti aí que entrou, hein? Olha o sentonato. Opa. Aí, pênalti. Deu uma calçada ali por trás. Não tem nem o que ver. Chegou atrasadão. Pesadão. Derrubando que nem um trator, mano. Vamos lá, mano. Vamos deixar o Vini Jr. bater? Bora, Vini. Bora, Vini. Capricha pra gente. Mais um. Mais um. Mais um. Merece. 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 3x0. Ó, o Hakimi. Escapou. Ai, ai, ai. Olha lá no meio, ó. Ah, era o último ataque, mano. Mano, era o último ataque, velho. Tava no finalzinho. A gente ia tentar marcar mais um golzinho, vai. A gente já tinha passado os 85. Tava no 85. Final de jogo já, né? Não tinha o que fazer. Mano, segundo tempo. Quando o time começou a botar a bola pé em pé ali, ó. Esquece. Acabou pra ele. Não teve jeito. E o Vini Jr. que destruiu ontem. Destruiu aqui de novo. Mas desafio. Que nem era um desafio. Deu muito certo, né? Eu falei. Queria pegar alguns personagens do jogo de ontem. Conseguimos o Vini Jr. E o Vini apareceu aqui lindamente. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto e até o próximo vídeo.